É esse Rio de Janeiro de gente honrada. Nós fazemos a nossa oração. Reza todo dia com sua família antes de sair de casa. E os nossos sonhos? A gente tem a força no braço e vontade de vencer. A gente não pode abrir mão do direito ao futuro dos nossos filhos também. A gente tem aquele sonho louco de empreender. Vocês tiveram um caminho duro, mas teve união, teve trabalho, teve dedicação, teve superação. Porque o arco metropolitano, ele é pra ser o arco de distribuição. O Rio tem que ser o lugar do orgulho, o lugar do trabalho. Que o Rio de Janeiro está no momento, que a gente precisa de união. A gente rodou pelo arco e descobriu quatro histórias de casamento e uma de funeral. Clica aqui em uma delas pra descobrir qual é qual. Aqui é o Marcelo Freixo na área.